Um dos produtos líderes de vendas na Árbor Brasil e produzido em grande parte em sua unidade aqui em Teresópolis acabou de ganhar do jornal O Globo e dos foliões cariocas o título de Bebida da Vez dos Blocos e Cortejos do Maior Carnaval do Mundo. A catuaba selvagem foi apontada pelo periódico como a bebida da moda no carnaval de rua da capital. Com um teor alcoólico de 16%, cerca de quatro vezes mais que as cervejas, a bebida foi tão consumida que teve até bloco em sua homenagem e folião imitando o famoso rótulo. Pelos relatos dos adeptos, duas qualidades da bebida são primordiais para todo esse sucesso em eventos como o carnaval. O primeiro é o preço, já que a garrafa é bem barata. E em segundo lugar, o fato da catuaba selvagem deixar qualquer um alegrinho e bem rápido. Ainda de acordo com a reportagem do Globo, a catuaba é consumida no gargalo e nem precisa estar gelada. Uma outra importante vantagem. Agora com a opção do sabor de açaí, dá até para usar a desculpa da boa forma juntamente com a bebida. Mas essa não é a primeira grande projeção da bebida da Arbor Brasil. A catuaba produzida em Teresópolis também ganhou o mundo, quando recentemente o empresário Ike Batista, ainda no aeroporto de Nova York, concedia uma entrevista para a TV Globo, quando foi interpelado por um homem que lhe dá um tapinha no ombro e pergunta Vai tomar catuaba selvagem com teu colega Cabral? E aí, vai tomar catuaba selvagem lá com teu colega Cabral? E os astros da música sertaneja brasileira Teodoro e Sampaio ainda gravaram uma música em homenagem à selvageria da catuaba teresopolitana. Não mais te aguarda tirando a chance da gente entrar no entendimento Você com seu instinto selvagem era difícil de se tomar Se quer amor ninguém te segura É uma doideira, é uma loucura Faço de tudo pra te agradar Selvagem mesmo sou eu quem sou Pode vir mulher que aqui tem amor Ser garanhão é o meu perfil Sou o mais selvagem do meu Brasil É uma doideira, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira